Salve, salve, tropinha! O NTV na voz dando salve pra nós, mano. Rapaziada, hoje vamos estar reagindo ao rap do Taka, querido Deus. Produção, Kelvin. E antes de mais nada, mano, agradecer a todos aí que estão comparecendo aí nos vídeos, na live. Obrigado aí a todos pelo like, pelo compartilhamento e pelo todo o feedback. E sem mais de longa, mano, vamos para o vídeo. Não conheço esse canal, um inscrito me indicou. Mas, eu acho não, tenho certeza que está brava. Vamos ver aqui a ficha técnica do Taka. Letra Taka, Mix Master Taka, Voz Taka, Instrumental Kelvin, Edição e Legenda Taka, Tumbe Taka. E o cara fez tudo, é tudo ele, mano. E deve estar foda, né? Não fiz mais nada, não se esqueça de ativar o sininho. E é isso, tropa. Deixa eu diminuir aqui essa câmera. Espera aí. O vídeo já está até aqui, salva. E em 3... Espera aí, deixa eu diminuir. Em 3, 2, 1... Play. Pianozinho, insano. Ah, meu querido Deus, respondo o chamado, não sei se me ouviu, mas tenho tentado, contato, as semanas avio. O frio dessa chuva machuca, meu corpo enche o rei. Quando vejo o meu olhar de desespero, se esvai no cinza da cidade, me lembra a tua maldade. Se tu és o Messias, então diga teu nome. E aí, filho, arrepiou. O dia, será que a chuva some? Então quem é você? Quem é você? Então quem é você? Quem é você? Tua curiosidade matou meu pobre anjo. Tua vida era o que tinha de esperança num dilúvio. Se a chuva for um sonho, se você for um sonho. Se as sombras que refletem nosso chão fossem um sonho. Talvez eu devo implorar a Deus mais uma vez. Que a cruz que carregaste não cometa teu pecado. Qualquer sinal de vida em um lugar, sim, sento vibra de vermelho. Mas quem liga já não vive pra honrar-lo. Por isso que as tais alegorias do destino me puseram. Nessa singularidade que é o tal pensamento humano. Se nós realmente fomos o que somos, somos nada. E como nada não valemos nem o solo que pisamos. Querido Deus, me afogo em tuas águas se for pra seu. Lá vem meus pecados, teu anjo nem mesmo nasceu. Mas se foi, então efêmera a vida é um troço. Sem palavras. Que letra foda, filho. Deixou uma mensagem também aí. Insana, né, mano? Pera aí. Aí, tá fazendo besteira. É, rapaziada. Esse Taka aí arrebentou, hein, mano? Letra insana, mano. Pra refletir mesmo. Tem uma mensagem que... É verdade, né, mano? Muita gente aí se questiona de várias coisas. Mas... Sem palavras, sem comentários. Apenas a... A palavra de essa obra é de arte. E é isso, mano. Vamos trazer mais vídeos do Taka aí. Que eu gostei desse rap aqui, esse refrão, mano. Ficou muito foda. Então é isso, rapaziada. Obrigado a todos aí que compareceram até o final. E... Todas as redes sociais estão aqui, ó. Agora tem. Não esquece de escrever, mano. Curtir, comentar. Aparecer lá nas lives, valeu? O LICTV só agradece, tropa. Até a... Até a próxima, rapaziada. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.